Bom dia, Perón, e a todos os amigos da revista Insieme. À minha espalha, aqui atrás, é o Ministério dos Afares Exteri. Acabo de sair de uma reunião com a Vice-Ministra do Exterior, Marina Sereni, onde, em nome da comunidade italiana, do Brasil, de Minas Gerais, de maneira especial, pedi esclarecimentos a respeito desta decisão do governo italiano de leiloar a Casa de Itália de Juiz de Fora. Pedi também uma suspensão desta determinação, explicando e relatando a importância histórica para a comunidade italiana desta entidade. e espero que, com a força de todos, unindo as forças da comunidade italiana de Minas Gerais e do Brasil, nós vamos conseguir suspender e, se é possível, cancelar esta decisão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.